E aí povo, All Dog aqui na área, eu queria dar um recadinho bem especial pra vocês Se vocês quiserem bater um papo comigo eu vou liberar agora um link pra vocês aqui embaixo no Twitter Pra vocês fazerem perguntas que próxima semana eu vou fazer um videozinho respondendo essas perguntas Aproveitar também e falar pra vocês, muita gente não sabe né que eu tô vendendo um chaveirinho Esse chaveirinho tem o nome do All Dog, ele tá aparecendo aí na tela pra vocês, a construção dele E o link dele também vai estar aqui na descrição, é do Mercado Livre Mas se você quiser comprar ele por fora, sem o Mercado Livre, você fala direto com esse Instagram aqui Que tá aparecendo aqui embaixo, é o Instagram do nosso amigo Abner E ele tá responsável por essas vendas, entendeu? Pelo Mercado Livre é mais seguro, porém o frete é muito mais caro E se você fizer por fora você tem um descontozinho porque a gente não paga a taxa do Mercado Livre, tá bom? Lembrando a vocês, do Twitter vai ter um post, o Twitter tá aparecendo aqui agora na tela Vai ter um post com o seguinte nome Faça a sua pergunta Então, você vai fazer essa pergunta pra mim, eu vou escolher as melhores e vou fazer aqui um videozinho pra gente, tá bom? Então muito obrigado, abração aí Vou deixar agora a lista dos meus patrocinadores no YouTube e os subs da Twitch e PicPay Valeu galera, um abraço, DualDog, fui! E aí E aí E aí E aí